Não vem no Bill, mano. Nossa, o Bill é inlível. Nossa, meu Adriano não vai ligar, né? Nossa, ele arriscou um blink, nada a ver, mano. Safe demais, talvez ligue agora. Liga o Adriano do Bill. Gente, o... Meu plano não era esse. Nossa, o baú. Baú. O que é 2 nada? O que é 3 nada? O que é 3 nada? Corre, Bill. Nossa, o Bill é muito monstro, mano. O Bill é inlível, cara. Tá, se ele vir aqui, tá safe. Eu consigo usar essa estrutura aqui. Vou pegar na palha. Vamos ver se o Hope me carrega nesse endgame. Vamos ver se o Hope me carrega nesse endgame. O que é 3 nada? O que é 3 nada? O que é 2 nada? Ah, droga! O que é 3 nada? O que é 3 nada? O que é 3 nada? MEU DEOS, ELE BATEU! ELE BATEU! ELE BATEU! ELE BATEU A CERA! Tem que ver skill check na hora, mano. ELE BATEU! ELE BATEU! ELE BATEU! ELE BATEU! Oh, porra! Vem comando, ó! ELE BATEU! Ai, mano! Quase que ele me amassou, velho! ELE BATEU! Fala de Lodge, velho! ELE BATEU! Thank you! Nossa, ela é muito boa! Ela já me baixina, né? Dá pra fazer uma play diferente com ela. Nossa, eu me buguei tudo, né? ELE BATEU! Eu tô 18 anos! Meus pismos! ELE BNESTO! Bambozo, mano! Certo! Fala... 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 Acho que eu consegui dar fast vault aqui, não sabia nem o que dar. Ele não está conseguindo mirar em mim. Ah, mas ele fica lentão, não é verdade? Isso foi a Copa da Gracie? Nossa, quase tomei uma... Queria sair da Shark. Saiu da Shark. Puxa, pulou, mano. Cadê ela? Ué? Esse irmão está jogando sozinho, velho. Tá. É seguro de pular uma janela, né? O quê? Pegou em mim? Que mentira, velho. Ele nem tinha linha de visão minha. Ah, não. Mano, por que que... Esse Wesker... Tá... Tá... Ele ficou parado por... Por 3 segundos ali, mano. Outsdarva Mind Game. E aí... Tá... Cadê? Esse pathing foi errone. Mano, esse Wesker é crazy, bro. Já achou que eu ia desviar. É que tá, amigo. Eu ia dar um desvio. Pra dar um desvio. Aqui veio o Loops. Nossa, tem uma Palette aqui, mano. Nossa, apenas as Guivadas de Loops, mano. Tem uma lá. Ah! 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 Ah!